Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Liz, sou professora de Geografia e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a administração do espaço urbano. Mas antes da gente começar, eu quero te mostrar o seguinte, coisas bem importantes para a gente saber onde está o nosso conteúdo. Lá no material didático, no volume 3, o nosso capítulo é o 6 e ele tem como título Deveres dos órgãos públicos nas cidades. E o tema que a professora vai tratar aqui com vocês hoje é a administração do espaço urbano. Em qual página você vai encontrar o nosso conteúdo de hoje? Na página 19 até a página 22. E os exercícios que eu vou propor para vocês vão estar na página 19, na página 23, 24 e 25. Vamos começar? Então, olha lá, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e este conteúdo está lá na tua página número 19, é a administração do espaço público, do espaço urbano de um modo geral. E quem administra, quem tem o dever de administrar esse espaço urbano, é os órgãos públicos que vão administrar por meio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores e vão melhorar, pensar na qualidade de, por exemplo, a mobilidade urbana que está aqui. O que é a mobilidade urbana, professora? A mobilidade urbana é os meios de transporte. É aquele momento que a gente utiliza o carro, a moto, o ônibus, o metrô, a bicicleta ou até mesmo de a pé. Todos estes são meios de transporte que a gente utiliza. E a mobilidade urbana tem como objetivo pensar nas melhorias e na qualidade desses caminhos que nós vamos fazer. No nosso próximo slide, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns ícones. Olhem para eles, para esses ícones aí, e pensem que neles estão representados diferentes serviços públicos. Você sabe quais são os serviços públicos que estão sendo representados nesses ícones aí? Olha só, o primeiro deles, a gente está vendo uma torneira aqui. Então, a gente pode, talvez, pensar que isso tem alguma coisa relacionada com água. Então, olha só, água tratada. É dever do governo, dos órgãos públicos, da administração pública, administrar empresas e orientar empresas para que distribuam água tratada de qualidade para os moradores das áreas urbanas. O segundo dele é que mostra um caminhão. Esse desenho aqui, esse símbolo aqui, não é estranho para a gente. O que você imagina que seja? Olha só, vou te contar. É a coleta do lixo. Do lixo, ele deve ser seletivo, né? Porque precisamos separar os resíduos orgânicos dos reciclados. E agora, o três, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto. Nós sabemos que nós temos muitas cidades que ainda tem esgoto a céu aberto. Isso é muito ruim para a sociedade. Então, cabe aos órgãos públicos fazerem a administração disso e começarem a trabalhar no sentido de desenvolver mais políticas públicas para melhorar o tratamento de esgoto. Fazer encanamentos corretos, passar por estações de tratamento e devolver esse esgoto de uma forma mais limpa para a natureza. O outro é uma lâmpada. E olha só, iluminação pública. Sabe a iluminação pública da sua rua? Quem é responsável por organizar, pensar e administrar? Os órgãos públicos. E agora, um ônibus. Logo, a gente vai lembrar de transporte público. E também, o transporte público é administrado por serviços públicos. O outro está mostrando uma porta de um hospital, né? Então, os postos de saúde. Também é função da administração pública oferecer os postos de saúde nos bairros, nas comunidades, para que a população tenha acesso à saúde. O próximo, olha lá, limpeza das ruas. A gente já viu um pouquinho no slide anterior. E também faz parte da administração pública a limpeza das ruas, o cuidado com essas ruas, né? A segurança pública, o policiamento, né? Função também da administração pública organizar o policiamento e nós termos uma segurança pública de qualidade. E, por fim, nós temos as creches e as escolas. As escolas municipais fazem parte da administração pública das prefeituras. Muito bem, vamos continuar? Olha só, a administração do espaço urbano começa com a administração pública. O que o prefeito, o vice-prefeito são responsáveis por buscar? Eles precisam sempre buscar melhorias para os habitantes que vivem ali. Então, a ideia central é que a administração pública sempre busque pensar na qualidade de vida dos seus moradores. E, com isso, eles precisam zelar e cuidar do território urbano, promover políticas públicas que ofereçam o desenvolvimento do território com geração de emprego e que as pessoas tenham renda. Então, cabe ao prefeito, ao vice-prefeito e toda a Câmara de Vereadores também é cuidar, proteger, zelar do território urbano, desenvolver políticas públicas. O que são políticas públicas? São projetos que podem colaborar, né? Quando colocados em prática na nossa sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muitas vezes a gente pode ver um projeto de uma política pública por meio de uma praça que foi instalada em um bairro, por exemplo, ou de uma cobertura asfáltica num bairro onde não tinha, era estrada de terra ainda. Isso são políticas públicas. Desenvolvimento do território e geração de renda também é função do prefeito e do vice-prefeito parar para pensar qual é o próximo passo para o desenvolvimento econômico do seu município. E aí vai fazer com que as pessoas consigam emprego e, claro, vão ter renda para ter uma qualidade de vida melhor. Ok? Olha só, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os vereadores e a Câmara Municipal. Você sabe qual que é a função dos vereadores na nossa sociedade? Olha aqui, ó, qual é a função deles? Fiscalizar o trabalho do prefeito e do vice-prefeito. São eleitos os vereadores que também são responsáveis pela elaboração de leis do interesse do município, sempre visando o desenvolvimento tanto da área urbana quanto da área rural. É necessário a gente chamar a atenção de vocês aqui nesse momento para que vocês parem para pensar que nem todos os municípios são 100% urbanos. A maior parte dos municípios se dividem em área urbana e em área rural. E o prefeito e os vereadores, o vice-prefeito, eles são responsáveis por ambas as áreas, tanto a rural quanto a urbana. A administração de todo esse território é função deles. E os vereadores, eles precisam fiscalizar aquilo que de fato o prefeito e o vice-prefeito estão fazendo e se realmente estão colaborando para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas regiões. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre saneamento básico. E veja só, o saneamento básico, ele envolve várias coisas importantes para nosso dia a dia. A água, como está representada aqui nessa imagem, o esgoto, a drenagem, que vai drenar a água da chuva, por exemplo, e os resíduos sólidos. Então é a função do setor que a gente chama de setor de saneamento básico dentro de uma administração pública, por exemplo, abastecer a cidade com água potável e zelar para que de fato isso esteja ocorrendo. Outra função é a coleta e tratamento de esgoto. Todo tratamento de esgoto deve ser realizado de forma adequada por meio de estação de tratamento e sempre prezar por melhorias para nós não termos problemas com esgoto a céu aberto e é claro com isso a disseminação de muitas doenças. Outro setor responsável pelo saneamento básico é a coleta de lixo adequada. Então o que nós precisamos pensar aqui? A relação de coleta do nosso lixo, do lixo das indústrias, do lixo dos hospitais, e ter um destino adequado. O lixo orgânico, por exemplo, precisa ir para os aterros sanitários e jamais para lixões a céu aberto. O lixo reciclável precisa ser destinado para as cooperativas de reciclagem e, claro, medidas que visem a drenagem e o manejo das águas da chuva. O que é a drenagem? O que significa isso? Nós temos sempre bueiros e encanamentos que estejam em boas situações para drenar a grande quantidade de água da chuva que pode ocorrer e assim não causar as enchentes. Vamos em frente? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que cabe o poder público fazer. A primeira imagem está relacionada à questão do planejamento urbano e a mobilidade. Lá no comecinho da aula nós falamos um pouquinho sobre isso. O que é mobilidade? É como a gente se move dentro da cidade. Por meio de carros, transporte público, bicicleta e tudo mais. Então, cabem as melhorias no trânsito, nas ruas. E é claro, pensar também na questão da redução da poluição, seja ela sonora ou seja ela a poluição do ar que é causada pelos automóveis. E a segunda imagem mostra para a gente a ampliação de ruas. Também cabe à administração pública desenvolver projetos para ampliar as ruas, melhorar e criar novos caminhos que possam ser utilizados para a circulação de veículos. Depois nós temos a ampliação do transporte público. Esse transporte público pode ser os ônibus ou pode ser o metrô também. E cabe à administração pública melhorar e, é claro, verificar sempre, fiscalizar se esse transporte público está adequado para a sua população. E, por fim, a ampliação das ciclovias, como a gente havia falado. Muitas das cidades brasileiras ainda não contam com grandes quantidades ou grandes quantidades de quilômetros de ciclovias. Existem poucas áreas, principalmente nos centros das cidades. Mas a bicicleta pode ser, sim, um transporte alternativo para muitas pessoas e que pode ajudar muito. Pode ajudar o meio ambiente e pode ajudar até mesmo a própria pessoa, porque ela vai ter uma qualidade de saúde melhor devido à atividade física. Em seguida, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as suas atividades. Então, lá na página 19, você tem uma atividade que diz assim, letra A. Você sabe o que cada um desses ícones significa? A gente discutiu eles na aula. Então, volta o vídeo, olha no seu material didático e verifique o que significa cada um desses itens aqui. No seu município, há outros serviços públicos ofertados à população que não foram representados nos ícones da imagem? Existe aí no teu município alguma coisa que é um serviço público que não está presente nessas imagens aí? Verifica para nós e depois você conta para a gente. Letra C. Todas as pessoas do município podem usufruir dos serviços públicos oferecidos? Todas as pessoas têm acesso ao serviço público oferecido? Todas, 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 100% da população? Sim ou não? Me conte se sim, por quê? E se não, também por quê? Você tem que parar para pensar e analisar se realmente todo mundo tem acesso a todos os serviços públicos. Agora, nós temos uma atividade de marcar verdadeiro ou falso. Então, ela está falando sobre a administração do município e você vai precisar analisar cada uma dessas alternativas e marcar verdadeiro e falso. E depois, lá na correção, a gente confere a nossa atividade. Tem ainda a número 2 da página 24. Olha só, página 24 agora. Tem uma reportagem aqui para você fazer a leitura. Então, você vai ler a reportagem e depois você vai responder as perguntas A, B, C e D, que estão relacionadas com a reportagem que fala sobre a reclamação de alguns moradores e o esgoto a céu aberto próximas às suas residências. Muito bem. A número 3, também da página 24, pede para você analisar essas imagens aí. Agora, escreva para cada imagem uma ação que evitaria o problema que está sendo representado. A primeira imagem está mostrando uma pessoa jogando o lixo num lugar inadequado e a segunda imagem está mostrando que tem duas vizinhas conversando e perguntando sobre a coleta do lixo que não está existindo. O que poderíamos fazer? E a 4, quais são os maiores problemas em relação à mobilidade urbana enfrentados pela população da sua cidade? Converse com os seus pais, com os seus familiares e veja quais são os problemas de mobilidade urbana enfrentados aí na sua cidade. A número 5, ela pede para a gente citar dois exemplos que podem ser aplicados ao planejamento da mobilidade urbana visando o bem-estar da população. Então, dois exemplos do que poderia ser feito na sua cidade que colaborasse com a melhoria da mobilidade urbana. E a 6, de acordo com o que você estudou, descreva os serviços públicos oferecidos aonde você mora. Então, você vai fazer uma lista aqui dos serviços públicos que tem aí na sua cidade e no seu bairro para você saber aquilo que você pode ter acesso. Muito bem, eu vou ficando por aqui e a gente se vê lá na correção dos nossos exercícios. Até daqui a pouco! Tchau! Tchau! Tchau!